Música Sou o Tribor de Coração Sou do clube tantas vezes campeão Vacina pela sua disciplina O fulminense me domina Eu tenho amor ao tricolor Salve o querido pavilhão Das três cores que traduzem tradição A paz, a esperança e o vigor unido e forte Pelo esporte, eu sou é tricolor Vejo o fulminense com perdida esperança Pois espera sempre alcança Clube que orgulha o Brasil returbante De glórias e vitórias Sou o Tribor de Coração Sou do clube tantas vezes campeão Vacina pela sua disciplina O fulminense me domina Eu tenho amor ao tricolor Salve o querido pavilhão Das três cores que traduzem tradição O rapaz, a esperança e o vigor unido e forte Pelo esporte, eu sou é tricolor Tchau, tchau E aí